Amigos do blog de Corre Novo, o nosso bom dia e feliz domingo. Recebemos muitas mensagens aí do pessoal do bairro Paizinho Maria. Ligamos para Lúcia da Caernes e recebemos a seguinte informação. Pessoal da Caernes, engenheiro e nosso amigo Magno deverá estar percorrendo aí o setor. Tudo ocorrendo bem, não havendo problema nenhum e tenha abastecido o setor, no final da tarde para o início da noite será iniciado o abastecimento do bairro Paizinho Maria. Será iniciado o abastecimento do bairro Paizinho Maria. Recebemos muitas informações e estamos avisando aí. Tudo ocorrendo bem no final da tarde para o início da noite. Será iniciado o abastecimento do bairro Paizinho Maria. Desejamos a todos os leitores e leitoras do blog de Corre Novo um feliz domingo com paz, saúde e felicidade. Fiquem na Paz e Deus.